Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta manhã eu venho trazer uma palavra abençoada pra você, eu vou te mostrar a importância de passarmos um tempo na presença do senhor e o melhor, você verá que você pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer momento e depois eu vou fazer uma oração, eu vou orar por você, pela sua família, então antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias eu tenho colocado uma mensagem de fé, de esperança e eu tenho orado por você. Tem sido maravilhoso, então eu conto com a sua presença pra todos os dias nós unirmos a nossa fé e nos aproximarmos de Deus, amém? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Todos nós sabemos que estar na presença de Deus é algo maravilhoso, não é verdade? O rei Davi sabia muito bem disso e desde muito jovem, quando ele era apenas um simples pastor de ovelhas, ele já aproveitava o seu tempo ali no meio das pastagens para cantar louvores, conversar com o senhor, Davi era um poeta e ele estava sempre escrevendo acerca do seu relacionamento com Deus e no Salmo vinte e sete, Davi ele faz um pedido, olha o que ele escreveu, uma coisa pedi ao senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do senhor e buscar sua orientação no seu templo. Olha o quanto Davi valorizava a presença do senhor, ele queria muito aprender cada dia mais com a palavra e aqui nós vemos que Davi queria estar todos os dias no templo aprendendo com o senhor e nós sabemos que no templo era o lugar onde as pessoas iam se encontrar com Deus e elas precisavam de um sacerdote porque de acordo com a lei de Deus, um sumo sacerdote deveria interceder pelo povo diante do senhor, ele deveria oferecer sacrifícios e somente ele poderia entrar no santo dos santos e ficar face a face com o senhor. Então, se Deus aceitasse aquele sacrifício, se Deus aceitasse aquela intercessão, o povo era perdoado, o povo tinha um ano inteiro de bênçãos, mas hoje nós sabemos que não é assim mais, nós não precisamos mais ir a um prédio, entrar em alguma igreja para termos um encontro com Deus. É claro que é muito importante nós nos reunirmos com uma igreja, mas se isso não for possível, nós sabemos que nós podemos ter um contato direto com Deus, por meio de Jesus Cristo, porque Cristo fez o sacrifício definitivo, completo lá na cruz, quando ele entregou o seu próprio sangue em favor de nós e por isso, quando ele veio a este mundo, o profeta João Batista disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e na carta aos hebreus, capítulo dez, está escrito assim ó, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se a direita de Deus. Olha que maravilha, irmãos, aqui está falando a respeito de Jesus, Jesus, ele ofereceu o único sacrifício perfeito e agora nós temos esse privilégio de estarmos na presença de Deus, o tempo todo e muitas vezes a gente fica tão preso a desculpas, não é verdade? A gente pensa assim, ah, mas essa semana eu não pude ir na igreja, então não tem como eu orar, não tem como eu estar firme com Deus, ah, meus amigos, meus irmãos em Cristo, não venham aqui orar por mim, o pastor não vem orar por mim, meus irmãos, como eu disse, é muito importante nos reunirmos como igreja, mas não podemos depender a nossa vida nisso, não podemos ficar esperando que as pessoas orem por nós, nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, mesmo na nossa casa, no trabalho, aonde a gente for, porque agora o reino de Deus está dentro de nós. Então, assim como Davi tinha esse desejo de todos os dias estar no templo adorando ao senhor, nós também temos que ter esse mesmo desejo de estarmos cada vez mais firmados com o senhor, louvando em todo o tempo, dando graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus, amém? Então, nós vamos fazer uma oração, nós vamos clamar o senhor, crendo na promessa de que se nós nos aproximarmos de Deus, Deus se aproximará de nós e o desejo do senhor não é apenas nos abençoar, mas é nos revelar a sua presença, a sua graça, que a cada dia a gente possa conhecer mais e mais ao senhor, através da sua palavra, do seu Espírito Santo, então se você puder, feche os seus olhos e nós vamos falar com o pai, nós vamos pedir que o senhor abençoe a nossa casa, a nossa vida, que o nosso corpo que é o templo do Espírito Santo, esteja cada dia mais purificado, santificado, porque assim nós estaremos em íntima comunhão com Deus, amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta manhã para te agradecer mais uma vez pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, oh meu pai, muito obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã que decidiram separar esse tempo para meditar na tua palavra, para orar junto comigo, oh meu pai, que nesse dia seja tão abençoado, senhor, que a gente consiga viver em comunhão contigo, que os problemas, as dificuldades não venham nos atrapalhar, mas que a gente possa avivar a nossa fé na tua presença, que a gente não se sinta sozinho, meu pai, nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, mas que a gente possa ter a certeza de que Jesus está conosco, de que Jesus é o nosso intercessor, o nosso mediador e que a gente possa tomar posse do perdão, da misericórdia, através do sangue de Jesus, oh meu pai, reconhecemos aqui as nossas falhas, nossas fraquezas, quantas vezes meu pai, não confiamos em ti, quantas vezes agimos por impulso, pela carne e com isso desagradamos ao senhor, senhor, em nome de Jesus, nos perdoe pai, perdoa as nossas falhas, nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, nos ajude senhor a não cair em tentação, mas que a cada dia a gente possa cumprir o teu chamado, que a cada dia possamos agradar o senhor com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, em nome de Jesus, meu pai, queremos ser como Davi, que tinha um desejo insaciável de caminhar ao teu lado, de te louvar e por isso nós reconhecemos, meu pai, que sem ti nós nada somos, nós somos falhos e pecadores, mas que o senhor demonstrou o seu amor por nós e por isso nós somos pessoas de valor, pessoas amadas do senhor, oh meu pai, que a cada dia a gente possa enxergar a nossa vida com os olhos da fé, sabendo que Jesus já rasgou o véu que nos separava do teu amor, oh meu pai, que a cada dia a gente possa enxergar a tua bondade, o teu amor, a tua fidelidade e que a gente possa ser grato pelo sacrifício de Jesus todos os dias, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.